Não conseguiste esse entendimento, porque isto é assim, os pais separam-se, mas não têm que se separar do filho, ou da filha, ou dos filhos. Porquê que tu achas que nunca houve esse entendimento? Porque esta história já se arrasta há anos. De vez em quando está adormecida e depois volta por qualquer razão à baila. Não é nunca disputada por mim. Nunca. E acho que é a primeira vez que se calhar estou a falar aqui e está-me a custar muito, porque tenho algum receio que o meu filho daqui a uns anos vá fazer uma pesquisa de internet e comece a ver as declarações. E eu não quero me alongar muito sobre este assunto. Eu tenho direitos de resposta, tenho documentos que provam que aquilo que está a ser dito em praça pública é mentira. Não percebo o porquê. Há um sítio para resolver. E eu tive com o meu filho durante estes anos todos que o César jogou longe, é verdade, portanto, e toquei o meu filho. E não compreendo esta atitude. Não está a proteger este assunto, que é um assunto que devia ser protegido. O ideal é vocês entenderem-se. Achas que vai ser possível esse entendimento para que de uma vez por todas não tenhamos mais este tipo de roupa suja na imprensa? Não, eu gostava muito de me poder entender, mas com aquilo que saiu... Porque esse é que é o superinteresse do Rodrigo, não é? Mas eu vou-te ser sincera, com as coisas que foram ditas e com aquilo que saiu da TV Mais e com... acho que há uma reportagem agora em direto. É muito complicado. É muito complicado quando tu não respeitas a mãe do filho. Percebes? Isso é muito complicado. E tu respeitas o pai? Respeito. Como sempre respeitei. E isso aí posso dizer claramente. Sempre respeitei. Nunca o impedi de estar com o Rodrigo. O Rodrigo é uma criança feliz. Gosta do pai. Gosta da mãe. E, portanto, não consigo perceber isto, muito sinceramente. Mas tu nunca fomentaste este tipo de guerra? Nunca. Nunca. Eu sempre me remeti ao silêncio. E quando algumas revistas ou alguns comentadores vêm dizer a que falei, eu dei, eu dou sempre um comunicado e um direito de resposta. Portanto, tudo o que está a ser dito em praça pública, há um direito de resposta da parte do meu advogado, com documentos, com documentos que provam que aquilo que está a ser dito é mentira. Eu espero que tu me interpretes bem.